Teve alta do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, a pequena Maria Vitória, e ela realmente uma grande Vitória. A bebê estava internada para tratar de uma cardiopatia. Agora, após cinco meses e uma cirurgia também, a família pode finalmente levar essa pequenininha aí para casa. Natália perdeu as contas de quantas vezes repetiu esse protocolo de lavar as mãos antes de entrar na UTI pediátrica do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. Desde o nascimento da filha, a Maria Vitória, há cinco meses o HCM se transformou na nova casa da família. A bebê nasceu com um problema no coração, uma cardiopatia identificada no pré-natal. Neste caso, a doença dificulta o transporte de oxigênio entre pulmões e coração. Ela não recebia quantidade de sangue suficiente nos pulmões para que ela tenha uma oxigenação adequada. E aí, estando no nosso serviço, a gente conseguiu dar o suporte adequado com a cirurgia cardíaca para que melhorasse a quantidade de sangue que chega nos pulmões e ela conseguisse melhorar a oxigenação. A gente teve muito sucesso. Foram cinco meses dessa forma da Natália observando cada movimento e sinal vital da filha pelo monitor. A alta era esperada, mas esse dia parecia estar muito distante. Com a estabilização do quadro clínico, Maria Vitória vai para casa. E com uma convicção, a certeza da Vitória sobre todos os obstáculos que possam surgir pelo caminho. A segunda-feira foi marcada pelo dia de despedida. O leito estava diferente, balões coloridos e até alguns presentes na cama. A bebê respira com a ajuda de um aparelho que foi colocado junto a uma traqueostomia. Além disso, a alimentação é oferecida por meio de uma sombra. Segundo Natália, tudo está pronto para receber a filha, mas será um grande desafio. É quase impossível não se preocupar com o futuro. O que foi feito nela foi uma cirurgia paliativa definitiva. Conforme ela vai crescendo, o fluxo vai aumentando, as veinhas crescendo. Mas isso, a gente não se sabe ao certo se vai ser feito. Pode ser que ela fique assim, pode ser que ela fique dependente da ventilação para o resto da vida. É só o tempo vai dizer. Mas algumas dificuldades já se colocam no caminho que Maria Vitória terá que percorrer. A família precisa de ajuda para estruturar o quarto da bebê com remédios e suporte financeiro. Todo mundo, sim, que quiser ajudar, doar, como seja, fralda, remédio, roupa, tudo. As coisas para o quarto dela que falta, falta bastante equipamentos ainda, não consegui todos. Mas se alguém quiser sentir no coração de estar doando, tudo é bem-vindo. Ela depende de aparelhos para conseguir ter essa transição de cuidados em casa, com pessoas especializadas, fisioterapeuta, nutricionista, fono. É uma equipe multidisciplinar. Ela tem um orifício na gargantinha, que é a traqueostomia, e ela tem uma sondinha para receber dieta. Mas a mãe está apta a ajudar a neném e cuidar da bebê. E isso vai acontecer com toda certeza e todo carinho que uma mãe sempre está disposta a isso, né? Para o seu filho, para a sua filhinha. Agora, mãe, essa é a primeira. A primeira de uma série de vitórias que com certeza vão e estão prestes a chegar. Agora, eu ouvi a senhora falando, vai tempo, né? Independente do tempo, nunca perca a fé. Nunca perca a fé, porque esse é o alicerce mais importante. É a base principal para a gente ter um milagre, né? E a gente consegue isso com muita devoção, com muito carinho, com muita dedicação. E o primeiro deles veio assim, através de pessoas capacitadas, de profissionais empenhados. E o Hospital da Criança e Maternidade é uma referência nesse trabalho, nesse zelo, nesse cuidado com crianças. É realmente uma grande bênção. Felicidade para todos vocês. Vamos voltar a falar das vitórias, dessa vitória que você tem aí, com toda certeza. Ah, inclusive, você que está me acompanhando aí, viu essa história. Se você quer ajudar a família, você pode ajudar. Vamos fazer a diferença. Você pode entrar em contato. Está aparecendo o telefone deles para você aí. É o 17, prefixo da região de São José do Rio Preto. É o 996333346. E quando a gente fala em ajuda, é todo tipo de ajuda, tá bom? De repente, você tem aí uma cama, você tinha alguém que estava passando por essa situação, outro equipamento. Você pode fazer uma doação em dinheiro, um trabalho voluntário. Se você é profissional, fonoaudiólogo, ou então faz parte dessa equipe multidisciplinar. Vamos doar um pouquinho do seu tempo, do nosso tempo, para fazer a diferença. Com certeza, a gente vai ajudar essa pequena a crescer com mais vitórias. A gente vai ajudar essa pequena a crescer com mais vitórias.